Vamos fazer o seguinte, as chuvas fortes também atingiram residências e deixou famílias desalojadas. Muita gente perdeu o pouco que tinha e não sabe o que fazer. Acompanhe os detalhes na reportagem de Nazário Júnior aqui no nosso fenômeno. Vamos ver. Aqui em Arapiraca, diversos pontos de alagamento foram registrados após as chuvas que caíram nos últimos dias. Neste momento, estou no bairro Olho d'Água dos Casuzinhas, onde aproximadamente 50 pessoas estão em uma escola da rede municipal de ensino. Conversei com a Ana Paula, ela que infelizmente perdeu tudo após as águas do Riacho Perucaba subirem aproximadamente um metro. A minha casa está... Perdei tudo. Molhou tudo. Perdi tudo. Tudo, tudo, tudo. Não tenho mais nada de casa. Quem é que mora lá com você? Eu, meu esposo e três meninos. E esse recém-nascido. E como foi a situação? Quando foi que a senhora percebeu que a água estava invadindo sua residência? Uma era três horas da manhã. Meu esposo se acordou, aí quando ele me acordou para olhar, estava tudo largado. Estava tudo cheio de água já. Tenho perdido tudo. Qual o sentimento? Como fica o coração nesse momento? Não sei. Eu também conversei com o Dinho Nascimento. Ele é morador aqui do bairro e tem dado apoio a estas famílias. É algo que eu não imaginava reviver alguns momentos que é destriste, lamentável com essas famílias que nos acordaram pedindo socorro, ajuda, só para sobreviver, para resistir a essa tempestade. Quantas pessoas estão lá na escola? Ontem a gente conseguiu alocar 45 pessoas. A gente conseguiu cadastrar essas 45 pessoas lá na escola. Algumas voltaram por conta que a água baixou. Aí estão retornando às casas, tentando recuperar algo para utilizar, porque molhou tudo, tudo, tudo. Algumas famílias já estão começando a voltar, outras ainda consistem na escola, ainda estão pela escola, tentando passar esse dia, porque lá está tendo uma refeição, tanto de manhã, meio dia, noite para eles, e o espaço para eles dormirem. De Arapiraca, Nazário Júnior. Muito bem, Nazário Júnior. Muito obrigado pelas suas informações. Também o Agreste sofrendo com a quantidade de chuvas e causando problemas para as pessoas que estão tendo problemas com a invasão na chuva, tá bom?